O corpo da professora Cleide Aparecida dos Santos foi velado no centro de Inhumas. Em uma mistura de dor e revolta, amigos e familiares se despediram da mulher que dedicou mais da metade da vida à educação. A professora tinha 60 anos, desses 37 dedicados à educação. E foi justamente nas mãos de um ex-aluno que ela acabou perdendo a vida. Segundo informações, aqui da cidade, o principal suspeito estudou com a professora durante mais de 8 anos. A professora foi assassinada a golpes de faca dentro da casa dela, no bairro Anhanguera, em Inhumas. Um ex-aluno invadiu a casa por volta de uma hora da manhã de quarta-feira e matou a professora. O filho dela ainda tentou ajudar a mãe, mas também foi atingido com uma facada no braço. Ele foi levado para o hospital e recebeu alta pela manhã. Henrique Marcos Rodrigues de Oliveira, de 24 anos, foi preso horas depois, quando buscava atendimento em uma unidade de saúde da cidade. Ele sofreu uma lesão quando quebrou a porta para adentrar aquela residência. E ao sair da residência, que ele transpôs um muro, verificamos ali vestígios de sangue. Com essa informação e através do serviço de inteligência, monitoramos a cidade de Inhumas e marcamos regiões ou itinerários ou locais onde, porventura, o criminoso poderia estar ou passar. E foi dito e certo. Ele procurou um socorro médico ao amanhecer o dia, aqui na UPA da cidade de Inhumas. Estávamos com uma equipe ali postada, onde efetuamos a prisão. No momento da prisão, Henrique falou por que matou a professora. Por causa de intriga, de motivação, de intriga mesmo, de escola, essas coisas. Ela era diretora da escola que você estudava? Sim, marca a ação. Ele falava que sempre era chamada atenção, que ia levado para a coordenação, mas isso não só, a gente tem relatos, não só questões problemáticas internamente, mas ali nas imediações ele vendia tráfico de drogas. Henrique já é bastante conhecido em Inhumas por vários crimes que cometeu. Ele havia sido preso recentemente por tráfico de drogas. A equipe nossa aqui do quadragésio do batalhão já efetou a prisão dele ano passado, então ele já tinha essa vida pregressa aí manchada. Depois do velório no centro de Inhumas, o corpo da professora foi levado para a escola estadual Castelo Branco, onde ela começou a carreira na educação. Lá, Cleide recebeu uma homenagem dos moradores e também colegas de profissão, e depois seguiu para o cemitério.